Música Todo mundo ama Aruanã, ama o Araguaia, só que esse amor tem que ser consciente gente, não pode perder a cabeça não. Aqui tá fazendo 32, 33 graus. Será que o povo tá cuidando direitinho da hidratação? Será que o pessoal tá ingerindo líquidos? E quem tá vendendo sorvete, açaí, água, será que tá ganhando uma graninha? É o que a gente vai descobrir agora. Pô, vocês tão achando que as quenga vão se vender sozinha? Como assim? Que folga é essa? Tem que vender, tem que vender, trabalhar. Pra quem não sabe o que é quenga, explica. Quenga é um coco cristalizado, é o coco, a água dele e o açúcar. É um doce muito famoso no Nordeste. Famoso, muito famoso no Nordeste. Nós vêm lá em Porto Seguro também, lá na Bahia. Tão só dando um tempinho, né? Tão dando um tempinho, esperar o povo chegar pra gente começar a vender. Quero saber se a hidratação tá em dia, tão olhando direitinho isso, tão bebendo água, passando protetor. Sim, sim, tá em dia. Terminar aqui a gente já vai dar um banho também. Irmão, calorão desse, tem que dar uma entrada na água, tem que refrescar. Amiga, a água aqui é maravilhosa. Você fica ali acampado, tranquilo, toma uma cerveja, toma um peixinho, volta, faz parte, tá na água aí. Vê, você dá conta que essa dupla aqui, ó, Valdivino e Divino. Ô, Valdivino, você tá vendendo aqueles oclinhos, né? Estilosos aqui, debaixo dessa lua. Quero saber se você tá cuidando da hidratação. Ah, tomo, tomo água, tomo uma cervejinha, o calor tá demais, né? Tem que tomar alguma coisinha, né? Mas eu tomo bastante água, sim. Você fica o dia inteiro andando aqui. Tá descalça ainda, irmão? Não queima o pé, não? Não, de boa. É porque tá com couro grosso já acostumado. O couro grosso, tô acostumado a andar na areia já. Bebida, bebida, bebida. Água, cerveja, refrigerante, os freezers estão lotados, quer ver só? Olha aí. Ô, Taíde, você tem noção mais ou menos da quantidade de bebidas, cerveja, água, que você vende durante a temporada? Tem assim, tem, tudo bem. Aqui é a faixa de... nós vende faixa de 800, 700 caixas de garrafa por mês. E cerveja? E cerveja. E fora as latas, né? Que é também uma faixa de umas 700 caixas de lata de cerveja. E refrigerante é a mesma quantia. E água? A água é que sai mais. A água é uma faixa de umas 1.500 pacotes de água, que sai por dia. Água de coco e água mineral. Olha, essa turma aqui, ó, tá debaixo da tenda, com os pés dentro d'água, tô vendo que eles estão já refrescados. E a hidratação também tá garantida, ó o tanto de bebida aqui na mesa. Hidratação tá em dia. Com certeza, o nosso grupinho aqui tem todas as precauções pra gente curtir o rolê e não se hidratar, não se queimar, todo no protetor solar e com líquido em dias. E tem bebida pra todos os gostos, né? Tô vendo aqui que tem suco, água de coco. Água de coco, também tem água, quem quiser beber tem bebida ali. E é isso, né? Vai hidratação! Opção aqui boa pra refrescar, né, cara? Sem entrar na água de fato. Não, realmente, né? Porque, rapaz, água boa é água fria, que o pessoal fala, né? Você gosta de uma adrenalina? Muito. Adoro montanha-russa, tudo que tem velocidade e susto eu gosto. Sou desses. Sou desses. Pessoal, vocês querem com emoção ou sem emoção? Com emoção, né, rapaz? Com emoção, então vamos lá. Renan, irmão, eu não sei, eu sei, mas eu não tô conseguindo nem segurar o microfone direito, os braços tudo doendo. Tá tudo doendo, os braços tudo doendo assim pra poder segurar, mas foi muito divertido. Aqui tá demais a galera aqui do brinquedo aqui. Vale a pena? Vale muito a pena, recomendo, aprovado, me diverti bastante. Espero da próxima vez, na próxima temporada eu estar aqui presente pra poder prestigiar. Pedrinho, me diz uma coisa. Quanto que custa essa brincadeira, hein? Aqui o passeio com a gente aqui, qualquer brinquedo, 30 reais por pessoa. Com emoção, sem emoção, do jeito que a galera quiser aqui, a gente faz o passeio. Ó, quem quiser tomar uma água de coco ou beber um suco da fruta ou até mesmo uma batida, tem opção também, viu? Aqui na barraquinha do Ivo Nilson. Ivo Nilson, tem opção com álcool e sem álcool? Isso, vai a critério do cliente. Você escolhe o jeito que você quer tomar e a gente faz isso pra você. E tá saindo que preço? Em torno de 30 reais. Maravilhosa, bem refrescante. Rapaz, e a água de coco, hein? Além de hidratar, faz bem pros rins, diminui a pressão arterial e ainda ajuda a curar a ressaca. Ô, Batista, quando que tá saindo água de coco? Tá 12 reais água de coco e temos aí 4 mil cocos. Quem quiser tomar uma água de coco bem gelada, só procurar nós aqui. Bom, eu já passei todas as dicas de hidratação aqui na Praia do Cavalo. E agora vocês me dão licença porque eu vou dar um mergulho. O horário agora tá propício. Vocês sabem que o sol depois das 4 da tarde castiga bem menos. Fui! Vocês acharam que a matéria tinha acabado, né? Ó, mas eu vim dizer que quando bate aquele calorão à noite na cidade, também tem opção, viu? Olha só que maravilha esse açaí. Que preço que tá saindo? Esse é de 400 ml, ele tá 23 reais com 5 adicionais inclusos. Vou aceitar a missão, viu? Até mais! Tchau! 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 Tchau!